Bom, então essa história entre o Everton Ribeiro e o Pedro Lourenço não é de hoje, até achei uma matéria do Super Sports lá de 2014, né? Falando sobre essa compra do Pedro Lourenço por parte da torcida, por parte do Everton Ribeiro, que foi muito comemorado pela torcida, que ele já tinha falado o seguinte, eu emprestei o dinheiro para o Cruzeiro comprar o Everton Ribeiro e era preciso pagar rápido, pois o São Paulo iria comprar e pegar o jogador, depois o Santos pagou o dinheiro da venda do Montijo, que demorou um pouco para sair, e o Cruzeiro acertou comigo, né? Então ele teve esse empréstimo para o Cruzeiro e assim, ele ajudou bastante o Cruzeiro para montar aquele time lá de 2013 e 2014, onde ele já tinha esse desejo de ajudar o Cruzeiro, se não estiver enganado, desde 2010 e 2011 já tinha pequenas participações, que a partir de 2013 e 2014 ficou mais conhecida ainda pela torcida. E bom, desde então o Pedro Lourenço ajudou em outras tentativas, como por exemplo com a Rascaeta, que comprou o Atlético em definitivo e depois o Cruzeiro repassou, foi assim também com o Orejuela, então não é o primeiro caso que já aconteceu com o Pedro Lourenço e que cada vez mais tem tido um papel importante no Cruzeiro, por exemplo, essa matéria aqui, o Ronaldo vendendo 20% das ações do Cruzeiro por 100 milhões de reais, o Cruzeiro devia 30 milhões para o Pedro Lourenço, com débitos também igual do Arrascaeta e da Orejuela, que o Cruzeiro na teoria pagou, mas ficou ainda boa parte para o empresário, que fora com ajudas que ele teve no ano passado, nas séries Bs do ano passado, ele pagou então mais 30 bilhões de reais desse 100, vai ser abatido por conta de dívidas que o Cruzeiro tinha com ele, vai ter esse aporte de 70 bilhões de reais, 100 milhões por 20% das ações da SAF. Então, agora não é só um dos principais patrocinador, saiu do Master, mas ainda continua atrás, com um valor bem interessante, mas também vai ter essa importância de ser o dono, junto com o Ronaldo da SAF, e olha que o Ronaldo recebeu outras consultas, mas aceitou apenas o Pedro Lourenço. Até na época o Ronaldo deixou claro que esse valor chegando do Pedro Lourenço não seria para contratação imediata de reforços, ele falou o seguinte, esse dinheiro é para a gente terminar o ano, para o fluxo de caixa, para as despesas operacionais, pagar salário e com essa operação a gente está garantido que terminaremos o ano saudável, não temos previsto gastar esse dinheiro com contratações. Então, é aquela coisa, não é para contratações, mas teria um fluxo de caixa para as despesas operacionais, que com certeza é alta, e pagar salários. Então, acaba que vai um pouco para reforços, mas não seria o foco desse dinheiro. Ah, pingou aqui 70 milhões, vou trazer então o Matheus Pereira. Não, não foi isso, mesmo o Pedro Lourenço tendo um papel importantíssimo na chegada do Matheus Pereira, de acordo com algumas fontes, seria quase 70% do salário dele de 1,1 milhão pagos pelo Pedro Lourenço, mas essa informação ainda não é conformada. Quando for, eu trago aqui para vocês, mas você já deve ter visto esse boato aí correndo algum tempo atrás, e com certeza, se não fosse o Pedro Lourenço, o Cruzeiro ficaria muito inviável para trazer o Matheus Pereira. Então, será que visto toda essa situação, esse desejo dele de ajudar desde 2021 em contratações de atletas, até especulou se no ano passado o Ricardo Goulart não chegou, então o Pedro Lourenço sempre quis ajudar o Cruzeiro, ajudou nesse meio do ano com o Matheus Pereira, e será que ano que vem poderia trazer um atleta que ele tem um bom relacionamento, que é o Everton Ribeiro, que eu quero comentar com vocês. Bom, só para você ter uma ideia, o Everton Ribeiro não está esquecido pelo mercado, tá? Porque ele vive uma fase muito boa, e até o São Paulo, de acordo com o Jorge Nicola, prepara uma proposta aí nos próximos meses para tentar convencer o atleta a chegar no Morumbi para o próximo ano, já tinha esse desejo do São Paulo lá em 2014, né? Então, assim, o Everton Ribeiro que tem 34 anos, e mesmo assim não tem dado pinta nenhuma de que vai diminuir o ritmo ou perto de se aposentar. Nessa atual temporada, 39 jogos, 2 gols marcados e 5 assistências. No começo do ano ele até reveza bastante a titularidade, mas com mudanças de técnicos o Flamengo fica mudando demais, né? Mas enfim, com o Vitor Pereira ele vinha até sendo reserva, por incrível que pareça, mas agora com o São Paulo ele tem jogado com frequência, e isso pode jogar contra. Porque o Flamengo ele vai esperar até o último momento, porque sabe que dificilmente, se não for o Palmeiras fazer uma proposta para o Everton Ribeiro, ele não vai ter essa possibilidade de disputar títulos, né? Realmente, se ele chegar no Cruzeiro no ano que vem, não sei se já seria favorito para ganhar Libertadores, Brasileirão, Copa do Brasil, igual é o Flamengo com essa base já estruturada. Mas pode correr um risco, né? Porque se ele dá uma louca aí e quer mudar os ares, pode sim, os ares, né? Pode mudar aí então e ir para outra equipe. Um jogador que atuou na Copa do Mundo, né? Do ano passado. Ano passado muito bom também, 63 jogos, 7 gols e 10 assistências. Bicampeão brasileiro pelo Cruzeiro. Foram nesse período 108 jogos, 23 gols marcados e 20 assistências. Deu antes de ser vendido por mais de 35 milhões, né? Se não estiver enganado lá para o Al-Ali, dos Emirados Árabes. Onde foi muito bem por lá e já meio que virou um ídolo do Flamengo também, né? Ele joga lá desde 2017. Essa está sendo a sua sétima temporada vestindo a camisa do Flamengo. Se não tiver ruim de cabeça aqui, vai, somando aqui já deve ter mais de quase 350, 380 jogos com a camisa do Flamengo. Enfim, números excelentes e igual falei, o São Paulo tem interesse em contratá-lo. Será que não poderia ser interessante para o ano que vem? É aquela coisa, essa questão dele não definir o seu futuro agora é até interessante. Por quê? Se o Cruzeiro tivesse que assinar um pré-contrato hoje, chance zero, não tem nem como, pô. Porque já trouxe o Matheus Pereira. Até eu falava sobre essa chance de chegar um grande jogador. Se você for pegar dois meses atrás, eu falava quase zero.